E aí, salve rapaziada, bem-vindos a Queda Livre paraquedismo, tamo em Boituva aqui, sábado de carnaval, próxima vítima é o Alex, vou jogar ele do avião de 4km de altura, e aí Alex? E aí, belezinha? Beleza, e você? Sucesso! Tá tranquilo? Tranquilo, cara! Mente bem ele, né? Como é que tá tranquilo, cara? Vai pular do avião, bro! Sem problemas não, velho! 4km de altura, 200km por hora de cada livre! Gostoso! Tipo andar de bicicleta! Ah, tá ali, ó! Moleza, facinho! Tamo junto! Já era! Vambora! É isso aí, vamo lá, galera! Ah, tá ali کہendo! Cala, não percebe! É isso aí, olha! É isso aí! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É demais, velho. É demais. Caralho. Caralho. Parabéns. Caralho. 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 Próxima, todo mundo indo ao avião junto. Os quatro. Valeu, queda livre, é isso aí. Show.